Não passarão por mim, vou destruir Se tocar em quem amo, será seu fim Não importa Gabriza, Gabriza no city Gabriza, aterror nos beats Gabriza, Gabriza no city Jotaro Cujo, absoluto Me deixa quieto se não quer problema Vocês são surdos, será que são burros? Vou ficar na cela, essa é minha sentença Eu posso apagar seu estédio de fogo Meu está plástico, resolve no sorro Não enche a porra do meu saco Se não quiser sair morto Eu já te aviso, eu nunca perdi uma luta Certo do dia é um cacete, a destina tem postura Minha mãe é debilitada e o tio é o culpado Eu só tenho que matar esse filha da puta Você que de foda, quero que se esponda Vamos amassar essa cara e quebrar essa coluna Eu não tenho medo, pique de a mãe Se só tiver cruzado Eu te tirei, seus servos derrotarei Cada um que cacetei Não cruza o meu caminho Uma única vez Pode deixar, tô anotando tudo O que cê tá fazendo, eu vou me lembrar Quando meu avô se livrar daquilo Eu juro, vou cobrar Você vai me pagar Uma aposta valendo almas Do a minha e a dos aliados Cremeu na base pra um play Sua arrogância foi pro ralo E eu cheguei, me aproximei Não temo você, quem cê pensa que eu sou? Se parou o tempo, eu nem notei Te arrebenta até com Zawarudon Ei, você não irá levantar mais O seu mundo é franco demais Já que ele está prático do meu monstro Então o meu também é capaz Zawarudon Já se passaram 11 segundos Pelo visto esse é o seu limite Já que até mesmo o seu corpo parou Não tem 9 segundos para me acostumar E ainda sobra o tempo pra eu me gabar Somente um segundo é suficiente Pra te encher de soco e depois te matar Não passarão por mim Vou destruir Se tocar em quem amo Será seu fim Não importa qual era você tentar Sempre tem um Jojo pra te dentro Jotaro Esse é o meu nome Eu nunca perdi uma briga Em frente se você é sujeito homem Se tocar em quem amo Eu irei te destruir Nosso sangue nunca será fácil De um ser tão ruim Anos passaram, nova missão Juzuki saiba se é onde eu estou Falei do cabelo, mas sem intenção Moleque, pense antes de me atacar Relógio bonito Esse no seu braço É uma pena que ele não vá mais prestar Mas fique tranquilo Que ele tem conserto Menos sua cara Que vou deformar Kira, hoje você tá sem sorte O seu killer que nem me dá dano Se acha que eu ligue pra esse sangue Se levante porque eu tô apenas começando Eu estendi de blocar na porrada Não tenho a perdão O sangue vai jorrar Eu nunca perdi uma só batalha Porque o meu sangue é de onde eu estou Yoshika Kikira Você mandou olhar Sua rainha assassina Não pode me matar Calque de rosto Endereço de corpo Não faz diferença Pois estou no seu faro E um arrombado Que mexeu comigo Consegue eu fugir da visão Desta parte Enrolada Com medo Você tem paca porra E aos que se mexa Jesus Não passarão por mim Vou destruir Se tocar em quem amo Será seu fim Não importa qual era você tentar Sempre tem um JoJo pra te derrocar Jotaro, esse é o meu nome Eu nunca perdi uma briga Em frente de você é sujeito homem Se você tocar em quem amo eu irei te destruir Nosso sangue nunca será fácil ser tão ruim Se você tocar em quem amo eu irei te destruir